Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês, sim, nessa sexta-feira, tá ligado, sexta-feirazinha, e é o seguinte, mano, eita porra, é homem aquilo ali, eu pensei em um rosto de homem, é não, é a mina, é a mina, caralho, ou não, eu tô doido, sei lá, deixa nos comentários aí, é ou não é, mano, de longe, quarentinho que é, mas eu não ouvi voz, não é, velho, oh, teve um probleminha, cara, um probleminha, possuídos vespa, não tem nada aqui, velho, na minha moto, oxê, irmão, ih, rapaz, deu ruim aí, não, irmão, quero fazer uma pergunta para os seus, se eles estão a fim de dequirir um longatinho, irmão, que é isso, rapaz, ih, rapaz, vocês também estão desafiando a física, hein, mano, esse cabelo aí é gel puro, ficou pra, que isso, velho, estás duro, irmão, eita, velho, rapaz, a polícia acabou de sair daqui, que, mano, nossa, rapitando a mina aí, esse cara é um gatinho importado, irmão, porra, gatinho importado, diferenciado, hein, sim, irmão, é a única coisa no mundo, rapaz, do céu, mano, cuidado aí que dá problema, sem apertar, sem apertar, sem apertar, sem apertar, dá ruim, dá ruim isso aí, não pode, né, irmão, não pode, dá ruim, dá ruim, mano, dá ruim, rapaz, rapaz, cada doença, velho, ah, caralho, chapéu 48, ô, ô, irmão, sim, manito, você tem contato, você sabe se é aquelas casas de favela, os caras parcelam a casa, ou tem que pagar a vista, velho, mano, acredito que, primeiramente, se eles terem que conversar com os homens, acredito que é a vista, irmão, é a vista, né, velho, sim, sim, é foda, é foda, de boa, de boa, valeu aí, irmão, graças, manito, ah, velho, aí quebrou, gás, é o problema que o meu negócio aqui do baú sumiu, velho, Deixa eu apertar aqui, retirar, olha lá, sumiu as paradas do baú, velho, ah, mano, pô, deu mó trampo pra fazer as paradas, velho, o foda é que agora não tem lugar pra me guardar, velho, eu vou ter que arrumar primeiro um lugar pra me guardar os negócios, e o negócio que eu tô com o dinheiro sujo aqui, velho, agora arrumar alguém aí pra limpar é foda, velho, eu perguntei se tem alguém lavando, vamos ver se aparece alguma alma, falei que eu só posso falar pessoalmente, o cara perguntou quanto que eu vou lavar, A polícia aqui atrás Isso não é bom, isso não é bom, não é bom, se ela me parar eu tô ferrado, ferrado Vai, porcaria, abre, ô louco, sinal vermelho, isso, isso, era isso que eu queria, alguém fazer alguma merda, aí, cara, vai atrás deles, isso aí Carai, o cara furou o sinal, mano, ainda bem, o cara me salvou bonito agora, velho, fala pra pé, velho, mecânico, opa, soa, 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 mano, tá precisando de uma vez aí? Ah, se você conseguir consertar a maleta da minha moto aqui, eu guardei as paradas e sumiu, velho Putz, acho que isso daí, velho, é só com, tem uns caras roubando aí, sabe, não dá, você põe, não salva, acaba meio ruimzinho aí Aí é foda, né, mano, gastar dinheiro com essas paradas aí Consegui não guardar não, mano, enquanto não falarem nada aí na prefeitura lá, sabe, não guarda nada não, senão perde tudo Pode crer, pode crer, valeu pela dica Valeu, valeu Aí, ó, o cara falou, mano, tem que esperar, mano, tem que esperar, senão perde tudo Eu vou lá naquela favela, talvez tenha alguém lá, velho Eu falei pro cara marcar um local pra gente, ah, não, mano, chuva? Ô, toda hora chove nesse lugar, mano, que isso, velho Meu Deus do céu, velho Eu ainda, eu fui, eu tomei os remédios, mas eu tomei ruim ainda, você tá vendo a minha vida ali como é que tá, na metade, né Eu tenho que me livrar desse dinheiro sujo De um jeito ou de outro, eu tenho que ir lá naquela favelinha lá e ver se tem alguém lá pra tá dando a limpada É pra cá, é pra cá, eu tô vendo o estádio ali na frente, é perto do estádio, aquela favelinha, é por aqui, ó Vamos dar uma passadinha lá, ver se tem alguém, velho Vai que a gente também consegue uma casinha, velho Pô, parcelado? Por que o cara não pode parcelar a casinha ali, velho Aí, chegamos aqui no local Eu vou dar aquela buzinada, né, pra ver se tem alguém Tem ninguém, tem ninguém, de boa, de boa Opa, acabou, acabou a chuva Foi rápida, pelo menos essa foi rápida Eu mandei pro cara aí pra gente lavar a grana, velho Ah, deixa eu... Eita, achei que era alguém, mano Vou deixar minha moto bem aqui Eu vou tentar entrar aqui na casa do cara, aqui, ó Que se eu entrar é porque ele tá por aí, velho Se ele me autorizar Ó, o cara perguntar qual é a quantia já Eu falei, é alta, não quero chamar atenção aqui É alta o caralho, não sei se é alta, velho Eu tenho 3 mil, será que é alta? A quantia? Eu vou ficar esperando ele por aqui, ó, cadê? Eu vou entrar no bequinho aqui e esperar ele dar o toque Opa, tem um médico ali, tem um médico ali Eu vou vir aqui pra receber um atendimento O cara chegou ali agora, na hora, velho Talvez vocês vão atender, né, esses caras aqui são de rua, são ali dentro Boa tarde, boa tarde Opa, boa tarde, amigo Boa tarde, os senhores estão atendendo aí, ou são só o pessoal da rua vendo? Tá bom sim, senhor O senhor precisa de alguma coisa? Então, eu tava querendo tomar uns remédios aí Certo Vamos lá comigo lá, então Tô meio ruim Vamos lá O senhor tá sentindo o que, senhor? Rapaz, é aqui Então, ontem eu tava passando de moto no local meio perigoso e meio que tomei um estilo de raspão no braço, tá me entendendo? Ah, sim Pegou um estilo de raspão no meu braço ali, já consegui, ontem mesmo eu já consegui estancar aí as coisas Certo, já fez uma sutura aí, já? Já, já Só que eu tava precisando dos remédios aí pra ficar de boa Tranquilo, vamos pro senhor na maca ali E aí eu vou tá Tranquilo Colocando um soro no senhor aí, tá Fazer o seguinte, vou tá colocando um anti-inflamatório no soro Um relaxante muscular Você tem alergia a algum medicamento? Não, senhor Não, senhor Até que eu saiba, não Então, beleza Você quer tentar fazer um teste de sangue? Ou você sempre foi no médico e nunca deu alguma alergia? Ah, nunca deu nada não, cara Ah, então tranquilo, esses aí também não é muito forte, eles não têm amônia, então pode ficar tranquilo O senhor quer deitar naquela ali? Por favor? Pode ser, qual? Essa aqui? Essa aqui, por favor Certo Vamos lá Eu vou tá pegando os seus medicamentos ali e o soro fisiológico, tá? Já vou tá injetando E aí eu vou tá limpando o seu básico com alca aí Só um minutinho, eu vou pegar aqui Rapaziada, é o seguinte, eu tinha ido lá na favela, não tinha ninguém lá, mano Então o que eu resolvi, mano? Deitar aqui, né, no hospital e recuperar a vida ali, né, velho? Então os caras vão me passar medicamento Vamos ver como é que vai reagir Então vamos lá Qual é o nome do senhor? Essa câmera ficou boa, né? Eu esqueci de perguntar Meu nome é Tonhão da Silva, senhor Certo, senhor Tonhão Então, dá licença, eu vou tá passando o álcool no teu braço aqui Tá colocando uma presilha aqui em cima do seu bíceps, tá? Vou pedir pro senhor fechar a mão Tá? Pra tá, a veia tá pulando pra fora, vamos dizer assim Pra tá marcando melhor Tranquilo, senhor Só que não vai conseguir Deixa eu colocar aqui Só uma picadinha, tá? Tem medo de agulha não, né? Não, aqui é homem Só uma picadinha Eita Acabou, acabou? Pronto, vamos ver se vai me dar uma melhorada aí Vamos ver se o senhor já começa a dar uma melhorada É, já tô começando a sentir uma leveza já Já, bom Tá, então esse daí, ele tem vitamina B12 Vai ter unimiculina, tá? Junto aí, tá? Que é um remédio muito bom também É um anti-inflamatório Se Deus quiser, tudo certo Cura tudo isso aqui, então Quase tudo Quase tudo Quase tudo A gente só não cura a morte A V-Head nós tenta É Quando tá morto, já era É Ah, tô conseguindo já Respirar um pouco melhor agora Ah, chique, chique Que coisa, se você Sente algum outro mal-estar aí O senhor pode tá vindo aqui Procurar a gente aí E eu faço Eu dou uma olhada aí No seu braço, nessa sutura aí Correto Aqui vocês não dão medicamento não, né? Aqui a gente faz o medicamento A gente faz só o tratamento, né? Aí eu vou te dar Uma testada Eu vou te dar o papelzinho Pro senhor da farmácia, tá? Aí você vai pegar seus remédios lá Correto Você vai tá pegando O anti-inflamatório Relaxante muscular Coisa simples de fazer Toma um Thandrelax aí Ah, acho que agora eu já Tá melhorando? Acho que agora eu já tô bom já, hein? É, quer tentar levantar? Remédiozinho fez efeito, hein Deixa eu ver A perninha não tá respondendo ainda não Ainda não? Vamos aguardar Já, já você Melhor Pode sentir uma tontura Leve tontura, tá? Quando você levantar Mas é normal Aham Não tá dando pra levantar não, doutor É, rapaz Como é que eu vou dizer pro senhor? Por que que você botou nesse remédio aqui, doutor? Ah Tô conseguindo levantar Aí, doutor Aí Aí, consegui Nossa, eu tava clicando em parar pra deitar Não, não senhor Tô bom agora, hein? Vou te passar a sua receita médica Tô forte, tô forte Vou passar a receita pro senhor Tranquilo Pro senhor Pro senhor Pro senhor tá Indo na farmácia, tá? Então vai ser um Tandrilax de 8 em 8 horas 500 miligramas, tá? O senhor tá tomando Esse remédio você vai tomar junto com o Nemisolida Tá? Esse daí ele é um anti-inflamatório Caso você quiser Você pode tá comprando o Bempantol É uma pomada Ela é cicatrizante, tá? Às vezes ajuda aí nessa questão do seu braço Correto Aí eu passo em cima e já vai dar ajuda Isso mesmo, ajuda a cicatrizar Vai ser bom que ela mata 99,9% de bactéria Ô louca Vai ser ótimo Porque se inflamar teu braço aí Pode ser que piora a situação Então esse aqui é o seu Vou entregar aqui pro senhor Sua receita Deixa eu só Uma pergunta, senhor Isso aqui é particular ou público? Esse é público, senhor Esse é público Ah, sim Esse é público Tanto que eu tô fazendo Chegou uns médicos novos aí Uns recrutas Eu tô até treinando eles aí Aí eu tô fazendo a campanha, né? Samu Solidário E no caso é o seguinte Aí a gente presta o atendimento A gente pede pro pessoal No X-Cord Quem tenha Tá fazendo uma crítica Uma elogio na página Se possível Pra gente sempre tá melhorando Sempre tá melhorando o atendimento Tá? Deixa eu só pegar minha prancheta Eu vou anotar seu nome e seus dados Só pra gente tá finalizando, tá? Rapaz, aí sim Agora a gente tá bem Vidinha cheia O senhor é o Tonhão da Silva, né? Correto Qual que é a idade do senhor? 32 Certo Beleza Atendimento médico Deixa eu só pôr os remédios que o senhor tomou aqui Vou pedir pro senhor Tá assinando aqui pra mim Por favor Muito obrigado Pro atendimento O que é isso, senhor? Vou tá acompanhando o senhor ali Até lá fora Tá? É só o senhor ir na farmácia lá Tomar os remédios Os medicamentos Espero que o senhor melhore Ah, pode ter certeza Vou comprar os medicamentos Tranquilo É baratinho, rapaz Talvez você pega naquelas farmácia popular aí Até de graça Talvez pegue até de graça, é É, tranquilo Senhor Tonhão Qualquer coisa, como eu disse Disponha, viu? Fica com Deus Tudo de bom Muito obrigado É isso, senhor Tchau, tchau Vambora lá, vambora Vambora Tá tudo certo agora A vida está cheia Lá, 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 lá Eu tô repondo aqui minha moto toda hora Muda de cor Minha moto era amarela, vermelha Agora tá azul É um camaleão essa moto aqui Deixa eu ver de novo Se tem alguém lavando dinheiro Cara, eu só vi uma favela até agora Será onde que fica as outras, velho? Eu só vi uma Que é aquela lá de baixo Deve ter mais outras por aí, mano Eu vou ver se eu acho alguém aqui na rua Pra perguntar, velho Ó, aquele cara ali Aquele cara que tá saindo ali Tem polícia aqui, não, né? Eu não posso ser parado pela polícia, não Deixa eu ver Ô, irmão Ô, 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 ô Ô, deixa eu te perguntar, irmão Você sabe onde é que fica a outra favela por aqui, velho? Outra favela, irmão? É que tem uma ali embaixo ali, negócio de petróleo E as outras lá Fica aonde? Você sabe? Não, irmão, mas se vocês quiserem Eu ajudo os seres, acharam, irmão Mas você não sabe também não? Não, não, não Ah, pode crer Não, qualquer coisa eu vou dar uma passeada por aí Talvez eu acho, mano Tranquilo, mano Valeu, valeu É, mas Vamos embora, mano Esse cara de novo Olha, tá alguém correndo lá no fundo Ô, ninguém O cara não sabe onde que é também, não, mano Será onde que é, velho? Será que tem alguma favela aqui pra cima? Caralho, tá Esse tá longe aqui, hein, velho Será que eles botaram quanto? Essas casas aqui de cima também Vamos dar uma zoiadinha aqui É foda, mano Eu quero fazer uma parada, mas não tem ninguém, mano Ninguém Eu vou pra um lugar, não tem ninguém Vai fazer RP, eu vou pra outra, não tem ninguém, mano É difícil Uma hora deve ter aí, gente Vamos ver Essas casas aqui devem ser caras pra caramba, mano Sempre foram caras, né 4 milhões e meio, mano Tá de tiração, filho 4 milhas e meio eu não pago nem a pau É, tá tendo vários cortezinhos aí Porque eu tô andando por aqui pra ver que O que a gente pode tá fazendo, mano Que eu acho que eu vou ter que ir lá pra sempre pegar mais coisas Só que Eu preciso ir num lugar pra poder guardar Porque não dá pra dar pra guardar aqui dentro Tá sumindo dentro do baú da moto Aí eu preciso de uma casa, velho Pra isso eu precisava de ter alguém Alguma favelinha pra comprar casa, mas A única favela que eu conheço é aquela E nunca tem ninguém lá, velho Aqui semana que vem deve melhorar Porque dá mais gente no sábado e no domingo Aqui no servidor Tá, então eu gosto de deixar pra gravar os vídeos Da semana no sábado e no domingo, né Porque aí dá pra fazer mais RP Neste momento é quinta-feira à noite Vocês vão ver essa sexta Então Semana que vem melhor, pra ficar tranquilo Chegamos aqui de novo Na região dos caras, velho Onde é que é mesmo? É aqui, não é? Na rua de baixo Acho que é na rua de baixo Rua de baixo É a última passada que eu vou dar, mano Porra, aí é ouça Tá chovendo já, velho É a última passadinha aqui Opa, tem uma Ferrari ali Tem uma Ferrari ali E essa Ferrari aqui? Quem é? Quem é? E aí, irmão? Tranquilo? Mano, e essa Ferrari aqui, velho Deixa eu dar um papo aqui, rapidinho Tem algum desmanche? Será que tem desmanche, velho? Acho que não tem desmanche na cidade, velho Senão eu tentava pegar essa Ferrari aqui, hein, velho Mas é de alguém aqui dessa favela, né? Tá de frente aqui, velho Dá uma passadinha ali dentro, calma aí Deixa eu ver se tem alguém por aqui Aquele Ferrarizinho ali Ô, louco, calma aí Tem uma parada do Racionais ali, velho No quarto do cara, lá Uma cruz do Racionais, parece Em cima É, velho, eu tô passando aqui dentro E nada, irmão Nada, 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 velho Cadê esses caras, tio? Compra a casa e some, irmão? Que isso, velho Eu tô ficando doida com a Ferrari Mas tem gente ali, mano Tem gente ali sim, velho Ah, do buzinho novo, velho Opa, tá tranquilo? Opa, com suavidade Tá tranquilo, mano Será que você tem alguma coisa aí, dá? De se morrer? Não, não Só conheci eles Tava procurando os caras aí Mas acho que eles não estão por aí, não É, também tô querendo comprar uma casa aí Mas não acho um caro, velho Pois é O negócio é assim, você comprar antes E depois falar com eles Sei lá, acertar alguma coisa Porque é, tá difícil Pode ser, mas eu queria Tentar Eu ia tentar pegar parcelado, velho Mas eu te perguntar Vocês sabem onde que fica Outras favelas, velho? Só vi isso aqui Sei, sei Em qual lugar que fica ali, velho? Essa outra favela Ó, tem uma... Peraí, você tem GPS na moto aí? Tem, tem Peraí Vou botar pro senhor aqui O cara mascarado, mano E tinha o cara dentro mesmo, velho Se eu tentasse roubar, eu tava fugido Deixa ele botar Ó, tem uma ali Beleza, tá vendo uma ali Tem uma aqui assim, ó Não é bem exata a localização que é aí Mas é ali perto, ali da faculdade Tô ligado Tem uma aqui pra cima, só que eu não sei Direito onde é que é não Ah, é por ali Só aquela ali A outra você não sabe não A outra é aqui pra cima aqui Perto do Motoclube Mas não sei direito não Não, é tranquilo Vou dar uma passadinha lá Pode esperar Vou dar uma passadinha lá Ver se tem alguém lá também Querendo vender as caras Tranquilo, tranquilo Valeu Valeu a performação aí, velho Belo carro Obrigado Ó, a gente perguntou uma parada aí Calma aí, calma aí Você tá mascarado aí, velho Você não tá querendo comprar os negócios aí, não? Que negócio? Depende Você não é policial, não, né? Negativo Você vê essa mascarada Não tô com um dinheirinho aqui Que caiu no chão, tá ligado? Ah, você... Aí eu tava querendo tipo Trocar por um dinheiro limpo Quanto você tem? Ah, não é muito Pra mim é muito, tá ligado? Tipo Eu tenho aqui é... Três mil e oitocentos, mano Ah, entendi Tem três mil e oitocentos aqui, velho Você não quer jantar um pouquinho mais de... A gente troca? Ah, a parada é o seguinte Eu não tenho onde guardar, velho Por isso não dá com essa parada que fica ruim Tem que botar em casa, né? Então, eu não tenho casa Tá Você tá com ele aí? Tô, tô com aqui Então... Pera aí Quer que eu te passo aqui? Você me passa aí o... Aliás, se encosta a sua moto aí A gente vai no banco ali E o saco pra você... Ah... Demorou, calma aí Deixa eu só encostar aqui Essa chuva aí é foda Foda, foda, foda Vamos levantar aqui a moto Três mil, né? O cara vai ganhar Deixa eu te passar aqui a grana ali Aí, te passando aí, mano Já veio de aqui pra aí Vou achar um banco aqui Ih, banco essa hora? Aham, vai ter que dar uma guardada ali, velho Não tem problema não Só tirar a máscara aqui Senão a polícia... Deixa o saco Caralho, tem que esperar agora Ficar de dia, mano Ficar do banco, mano Que tá fechado Pô, não tem nenhum 24 horas por aqui? Não, tem É o que que você ia falar aí? Trabalha com o que? Que que você anda... Qual corre que você anda fazendo aí? Ah, de tudo, mano Pra ganhar uma graninha aí, velho Tá dando de tudo Entendi Eu precisar de uma... Dar umas coisas aí Só conversar com nós, hein? Quais coisas você tem? Se precisar, a gente arruma Tá, tava querendo... Mas primeiro eu tenho que ter casa, mano Não tá dando, tá ligado? Você já tentou... Pra guardar as coisas Os motel que tem em cima ali? Mas lá é mais barato ainda que ter casa? É 50 mil também Ah, tô mais ali... Mas aí é que tá, pô Eu tô querendo parcelar com os caras lá Ver se eles aceitam Você tem quanto aí? Eu tenho que ver no banco Eu não faço ideia Vamos ali no banco da praça mesmo A gente espera ali e você vê É, o vídeo que ia ficar pequeno Vai ficar um pouco mais grande É? Essa semana? É, essa semana, é Praticamente chuva Cada 15 segundos, pô E sol, só de dia também, né? Deixa quieto Aí... Aí faz um pouco de sentido Sol de dia Sol de dia, só de dia Pelo menos isso tá bom, né? É, a mesma coisa tá certa Posta caindo Meu Deus do céu Capai de passar aqui Levar uma muda contra a mão Sorte demais Então... O SAMU parece que tá armado Bastante SAMU, hein? O pessoal tá treinando aí Vou guardar ali dentro Por causa dessa chuva, hein? Rapaz, no celular dava pra ver o soldo, né? Eu acho que dá, velho Se apertar o F11 do celular aí Eu acho que... Que tem aí Tchô, tchô Tocou É... Se os caras dividir a casa em 5 vezes lá Não dá pra pegar Caralho Ah, 5 vezes Toda semana eu dou uma parte, né? Entendi Você não tem nem metade? Nem 25 mil? Nada, nada Não, mas eu vou ver lá, mano Eu quero ver se alguém parcela lá, mano Deve parcelar, impossível Porra, agora eu vou esperar Esperar Tempinho em pé aqui, né? Ô, porra! Nossa senhora, levanta Que isso, rapaz? Caralho Cai... Você tá caindo ainda? Levanta, levanta Tá, porra, velho Foi tico, foi tico Aqui, meu ócão O banco vai abrir E eu nunca dormi no banco Abriu! Abriu, deixa eu pegar aqui pro senhor Vou tá pegando 3,500 aí Cobrar a taxazinha De boa, de boa, de boa Cobrar bem baixinho Só pra a gente se conhecer melhor E ter confiança, né? Tranquilo Ah, deixa eu pegar a graninha aqui Vamos ver, hein? Ela vai tá limpinha agora, hein? Deixa eu botar aqui no banco aqui Aproveita e vê o saldo do senhor aí Pra a gente ir lá ver a casa E ver o que aconteceu Tô com 11,500, mano 11,500 e mais uma mobilete Ah, eu vou lá de novo Se não tiver ninguém Eu volto lá depois Tem que te levar lá, né? A moto tá lá, é verdade É, a moto tá lá, mano Se esse cara tomar abordagem de rotina Ele que vai se ferrar, né? Eu mesmo A policinha ali atrás Você pensa que o Flávio Só vamos ali em cima da minha casa ali Tranquilo Vai deixar esse dinheiro aqui Senão dá problema, né? Ah, tem certeza, mano A polícia pegar já era, tio É, e desse jeito aí Você chama muito ainda ela E esse carro? Você tá com sem vidro na frente, né? É o quê? Ou ele é muito transparente? Não, é muito transparente mesmo Ah, tá Tô sentindo uma brisa no olho aqui Caralho, cara Ele tá falando que tem vidro aqui na frente, mano Se tiver... Qual que é o nome do senhor? Não perguntei ainda Meu nome, eu tô em Andacil Ih, rapaz, tem cara morando aí Tem bastante apartamento aqui Comprei um quartinho aqui Ih, rapaz O cara tá capuzado ali, tio Cuidado Ih, até vazou, mano Ele tá querendo fazer uma coisa errada aí, mano Tá com farda do IB Ah, você que era fada de guerrilheiro, senhor? Não, não Se fosse guerrilheiro, ele tava tranquilo Pode crer Caralho, tranquilo assim? O cara tá com grana, hein, mano Ele sai e deixa a porta aberta, né, mano? Eu fecho só minha porta Vai que se dane Esse apartamentinho aqui também é legal, ó Um quartinho, na verdade Ah, pode crer, pode crer, mano Se o senhor quiser ver aí, o interfone é um Demorou, vou dar uma olhadinha aí É bom que eu também vejo como é que eu interio, velho O cara falou que isso aqui é 50 mil, essas casinhas aqui também Vamos ver como é que é Ah, é só um quartinho mesmo Eu uso só pra guardar umas coisinhas aqui, né Ah, maneiro, maneiro, velho Top Banheirinho, pá Top, top, velho Vou deixar... Deixa eu deixar aqui, ó Ah, você vai guardar debaixo do... Da parada ali Seixo do seixo, o cara deixou no chão lá, velho O IB não ouviu nada, não Ah, tá olhando demais, eu acho Tá, estão olhando muito aí, cuidado Vamos lá, guys, vamos pegar minha motinha de volta lá E vamos dar um... Ver se tem os caras lá já, velho Pela terceira vez Vamos lá na favela que eu falei pro senhor lá? É, é, vamos embora lá, vamos embora lá Você quer ir... E depois a gente busca o mato, pode ser? Pode ser, pode ser, vamos embora lá Deixa eu botar o cinto aqui O cara vai levar nós lá na favelinha lá que ele falou, velho Vamos ver se a favelinha é favelinha mesmo ou se é outra coisa Já ficou dia de novo, mano Já ficou dia de novo Olha a gente tá entrando numa favela de Ferrari, velho Essa é boa, tio Você conhece alguém por aqui, mano? Você sai do lugar aqui? Você entra de Ferrari na favela? Nossa, não tem problema não Tem mesmo não, filho A que o senhor tava lá de baixo, eu conheço lá Já não Vou deixar o carro na entrada e a gente vai de pé ali procurar alguém Que compensa mais eles me roubarem o que vender a casa, né? Vai saber É, exatamente Nossa, e se isso aqui for favelinha? É, tem aqui a favelinha aqui Se eu não estou doido é pra cá É, nas casinhas aí na frente, eu acho Ai Aí Deixa eu deixar aqui, meu Ai, fome de pele Vamos apelar, guys, vamos lá Ai, fecha a porta, desgranga Tomara que tenha alguém aí Dificilmente, mas essas favelas parecem ter um monte de zumbi, velho Verdade Isso aqui é pequeno, né, rapaz Isso vai ser gigante Exatamente Aí tem bastante casa aí Tem, tem, tem Todas elas são pra lugar aí Tentar com cautela aqui É, rapaz Dá a mão pra cima Tem mais aqui pra baixo É pequenininha, mano Eu acho que não tem ninguém não, mano Acho que não Se tivesse aqui a gente ia chegar em nós já Aí tem que combinar com alguém Ou achar alguém aí pela rua Alguém que é de algo e Pode crer, pode crer Ah, não, eu vou ver, mano Ou essa daqui vai acabar lá de baixo Eu sempre vou dar uma passadinha aí Quando eu ver alguém Lá de baixo Lá é mais perto de tudo, lá, né É, então, lá é mais tranquilo Pessoal lá, a gente já conhece já É, guys, eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Eu vou voltar lá, pegar minha motinha Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou O que que ele vai falar? Mais afunda nessa vida aí, não? Mais afunda? Como assim? O senhor só vende Não quer ser a pessoa que fornece Sei lá, servir aí de alguma Alguma facção aí da cidade? Ah, acho que não, mano Por enquanto eu quero uma casa só, mano Só quero uma casinha Cuidar pra nascer preso, rapaz Não, é Tem esse risco, né Pra pegar uma casa mais rápida, né Tem que se arriscar um pouquinho Tudo tem seu risco fazer o que Exatamente Então valeu, falou E fui, guys Tchau 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 Tchau